Dentro dessas experiências profissionais, algumas frustrações, algumas coisas que você não deveria ter feito isso, não sei, ou fez e gostou demais, ou... Bom, frustração é... sempre tem, você sempre quer mais, né? Então, mas assim, acho que nenhuma frustração para chegar a causar um trauma, não. Então, frustrações são normais em tudo, né? A gente quer que as coisas sejam apressadas demais, né, às vezes, né? Mas o importante é aproveitar a jornada, então... Mas pode dizer alguma para a gente assim, não? Se teve... Frustração? Sim. Tipo essa, eu estava para fazer filmes internacionais, o negócio estava caminhando, o contato, estava tudo quase tendo certeza, entrou a pandemia e agora ficou tudo incerto. Então, isso daí frustrou, né? Até passaporte já estava na mão. Puta pariu, é foda. E assim, algum trabalho que você disse, puta merda, é esse? Ah, sim, a gente fez um filme... Eu não vou citar o filme qual foi, mas a gente fez um filme fora, não foi em Pernambuco. E aí, teve um trabalho grande, eu coreografiei o filme todo, mas teve até atores famosos nesse filme, e do filme, por conta do diretor lá, não deu para aproveitar nenhum trailer do filme. Porra! Ou seja, daí frustra, né? A gente recebeu certo, tudo, mas eu passei uma semana e meio, foram duas semanas lá gravando tudo, e a gente esperando que vai ter um resultado legal, né? Pegou o material, não dá nem para fazer um trailer. Problema de roteiro, edição... Isso aí, não, não foi o problema, foi a direção mesmo. O problema não foi o roteiro, não foi a edição, foi a filmagem e a direção. É? Isso. É foda. Ainda foi uma produção nossa. Aí o cara, ainda bem que recebeu, né? Não, esse aí foi tranquilo, recebeu normal. Aí assim, e disso de frustração? Então, frustra porque você quer fazer, tipo o Shaolin do Sertão, é um pouco frustrante ali o Shaolin do Sertão, por quê? O Raul Der Gomes, que é o diretor da Globo, inclusive ele ganhou como melhor série a Cine Hollywood. Vou então puxar para você. Cine Hollywood agora, que Matheus Nasserga ali protagoniza, ganhou como melhor série de comédia, então o Shaolin do Sertão é dele, ele chamou a gente, vamos lá, vamos fazer a cena, beleza. Chegou lá, ele pediu para eu coreografar antes, né? Por vídeo eu enviei. Aí coreografei a primeira cena e a décima cena, enviamos, só que tipo assim, chegou lá, ele, vamos fazer essa primeira cena, mas pode explorar o máximo o potencial da gente, a gente tem potencial gringo em arte marcial, né? Mesma coisa que o pessoal da Marvel faz, a gente faz. Aí, não mais o meu personagem não pode ser tocado na primeira cena. Não, mas por que não pode ser tocado? Não, ele não pode ser golpeado, não. Então, não, mas beleza, ainda dá para fazer uma cena assim. Não, mas tem que ser uma coisa muito rápida, tipo, bateu e morreu, bateu e morreu. Isso frustra, né? Aí chegou, a gente foi bem pago, a gente ficou no melhor hotel da cidade e tudo, com o Dedé Santana, olha aí, tá vendo? Contra a cena aí com o Dedé Santana, eu me esqueço. Show de bola, show de bola. Então, eu me esqueço. Até que esses últimos, agora na pandemia, o Dedé Santana apareceu mais. Isso. Que estava muito esquecido. Dava, estava esquecido, ele estava voltando. É. Eu acho que lançaram ele nas redes sociais também, porque estava... E eu estava vendo até umas coisas dele esses dias aí. Legal. Isso. Então, aí, assim, a gente foi super bem tratado e tal, mas, tipo, dava para ter explorado muito mais, tá entendendo? Aí, a gente fez uma ceninha, assim, qualquer que qualquer um faz, assim, qualquer um faz não, porque tem umas piruetas, mas, tipo assim, é um por cento do que dá para fazer, né? É porque você sabe do seu potencial, né? E quando a gente sabe do nosso potencial, que as pessoas não exploram, pô, meu irmão, poderia ter... Isso daí frustra um pouco. Aí, feito ele e disse, né? O trabalho que te marcou mais. O trabalho que me marcou mais é o que eu coreografo, assim, o que me dão liberdade para coreografar. Aí, é massa. Mas, o Soviética, eu que coreografei o filme todo. Então, eu sou o coreógrafo dele. Toda cena de ação, a coreografia é minha. Até de arma, de facada, de tiro, porque ele é bem violento, viu? Já assistiu o Punisher do Justiceiro do... Nunca achei. Da Netflix, não? Aí tem que... É naquela pegada, de facada na cabeça, que crava no crânio e puxa, é pesado. É pesado. É naquela pegada, né? A ideia do... Mas aí dá satisfação de você ter criado, né? E coreografado, então... Não sei.